Na sessão de abertura dos trabalhos a sexta reunião ordinária do Comitê Nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos frisou que os últimos quatro anos serviram para fomentar algum crescimento na organização, sem esquecer as dificuldades. À medida que nos aproximamos do final do nosso mandato, temos de reconhecer que este mandato desafiador não trouxe consigo apenas obstáculos, mas também oportunidades de crescimento qualitativo e quantitativo da nossa organização, lições aprendidas e trocas de experiências. Foi neste mandato que o MPLA e o seu candidato ganharam as eleições com a força da juventude angolana e do engajamento das nossas estruturas intermédias de modo geral e de modo particular dos primeiros secretários provinciais da JMPLA. Sob o olhar atento dos militantes da JMPLA e de altas figuras do Partido dos Camaradas, com destaque para Gonçalves Mondumba e Mário Pinto de Andrade, o primeiro secretário nacional da JMPLA fez saber alguns pontos a serem discutidos. Consta da agenda de trabalho desta sessão a convocação do nono congresso ordinário da JMPLA, tendo os documentos reitores para a preparação e realização do conclave, elaborados pelo secretariado nacional da JMPLA e que são parte integrantes da agenda de trabalho desta sessão, merecido o devido acompanhamento e apoio da direção central do nosso partido. O viúr político do Comitê Central do MPLA aprovou as bases gerais e a metodologia para a realização do nono congresso ordinário, que fará balanço do plano programático do mandato que termina, vai eleger os órgãos e organismos singulares e colegiais aos vários níveis, assim como aprovar o plano programático para o mandato seguinte e a tese do Congresso. Em representação do secretário-geral do MPLA e coordenador do grupo de acompanhamento do secretariado do biropolítico do Comitê Central do MPLA, a JMPLA, Mário Pinto de Andrade exortou os partidários a discutirem de forma responsável, no sentido de haver melhorias, sobretudo nos reais problemas da juventude angolana. O que nós pedimos é que estes documentos que vão ser aqui apreciados, que inclui também um plano de marketing, sejam de facto verdadeiramente discutidos, que os membros do Comitê Nacional possam contribuir, cada um com as suas ideias, para que estes documentos sejam melhorados e para que se obtenha aqui um consenso, de facto, para que o Congresso da JMPLA possa correr da melhor maneira. Saídos desta reunião, a JMPLA tem a missão, o Comitê Nacional, de divulgar os documentos todos a nível de toda a comunidade ligada à JMPLA, para que o processo do Congresso, a participação do Congresso, possa ocorrer da melhor maneira. A JMPLA tem um grande dilema. JMPLA, pela cidadania e pelo progresso, construamos um futuro melhor. Então, é preciso levar, aproveitar o Congresso para elevar o debate dentro da JMPLA, das questões internas da organização, mas também dos problemas que afligem a nossa juventude. Decorre de 12 a 14 de março, em Luanda, a sexta reunião ordinária do Comitê Nacional da JMPLA. E aí